Do lado do Botafogo, Bebeto motivado. Então vamos lá com muita humildade e tentar fazer um grande partido. Pelo que as duas equipes têm no início da temporada, eu acredito que deve ser um jogo equilibrado. Equilibrado? E a hora dos gols, a hora das emoções do torneio Rio-São Paulo. Bebeto abriu o placar de um jogo que não foi lá tão equilibrado, não. Só deu o Botafogo 6 a 1. E o Bebeto também fechando a goleada. A rede do Corinthians saiu pesada. 6 a 1. Foi a maior goleada nos confrontos entre Botafogo e Corinthians na história do torneio Rio-São Paulo.